Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. O superior jesuíta que foi marcado por dizer que Satanás não existe, etc. Ele voltou atrás no que disse, dia 6 de dezembro saiu uma notícia que ele disse que Satanás existe e quer que rejeitemos a Deus. Ele falou o seguinte, Satanás é aquele que fica entre o plano de Deus e sua obra de salvação realizada em Cristo, porque ele tomou essa decisão irreversível e livre. E ele quer arrastar outros a rejeitar o Deus misericordioso que prefere dar sua vida para a salvação do que condenar, Padre Arturo Sosa. Ele disse em uma reunião dia 2 de dezembro com jornalistas, de acordo com um relatório da Vida Nueva. Só se acrescentou que o poder do diabo, obviamente, ainda existe como uma força que tenta arruinar nossos esforços. Com tudo isso, vemos que ele deixou de lado aquela ideia que tanto bombou na internet para dizer que sim, Satanás existe, é real. E de fato existe, assim como o castigo a todos que não seguem o que Deus pede. Todos aqueles que seguem o caminho errôneo, que seguem o caminho para o bem querer do pecado, faz a escolha de servir a Satanás. O Sosa foi eleito superior geral dos jesuítas em 2016. Ele é venezuelano e possui um diploma pontifício em filosofia e doutorado em ciência política. Ele serviu como superior providencial jesuíta na Venezuela em 1996 até 2004. E também aqui, bem através deste vídeo, puxo também a orelha daqueles que, em vez de orar pelo superior, preferiu xingá-lo, preferiu fazer matérias tendenciosas e etc. Nós temos que saber exortar e falar com humildade para aqueles que erram. Realmente só sabia errado, agora falou claramente o que pensa, claramente a realidade. Também serve a Satanás aquele que não sabe ser humilde e não sabe também o seu lugar. Também é obra do maligno, tamanha anarquia, tamanha rebeldia e etc. Nós temos que ver que passamos um tempo um tanto quanto complicado na igreja, quais muitos padres, até mesmo superiores, não entendem o que significam alguns símbolos da igreja, por mais que, digamos, sejam tão na cara de explicáveis, e tanto explicáveis durante o tempo e etc. Nós temos que exortar com humildade, assim mesmo como o superior, padre Sosa, disse, que o demônio quer afastar as pessoas de Deus. Muitas pessoas acabam realmente deixando a igreja por x, y, coisa que vem do maligno, que vem do maligno atacando essas pessoas. Não devemos desistir, principalmente, no quesito que outros erram. Se os outros erram, com humildade, nós temos que corrigir. Deus abençoe a todos, compartilhe este vídeo e siga nosso canal se inscrevendo para ficar atento nas demais notícias da Santa Igreja. Maria sempre! Música Legenda Adriana Zanotto